O Uribe, falando em próximo governo, no caso de Jair Bolsonaro tem uma novidade aí, né? A tão alarmada privatização da Petrobras, isso deve ser deixado em segundo, terceiro plano a partir de agora, inclusive na campanha, né? Você vê que os acenos aos liberais estão cada vez mais raros, né? A Priscila e a Asbeck trouxeram ontem ainda no live ali a determinação, os estudos da equipe econômica para mexer nas balizas do teto de gastos, tentando dar um espaço, um fôlego maior para gastos do governo e agora a privatização da Petrobras vai ser assim, um cenário distante, uma casinha no alto da montanha na pregação da campanha à reeleição de Bolsonaro. Por quê? Era vendida como a salvação da lavoura para a questão dos combustíveis no início desse semestre e agora a equipe de campanha diz que é melhor deixar de lado. Havia uma ideia de colocar no programa de governo Jair Bolsonaro, mas a avaliação é que o governo federal conseguiu, com algumas medidas, pressionando as unidades da federação a reduzir o preço dos combustíveis e que talvez seja melhor defender uma mudança na política de preços da Petrobras e não numa privatização da empresa. Primeiro, é um tema polêmico. A pesquisa Genial Quest do passado já mostrou que a maioria da população não é favorável à privatização da Petrobras. E terceiro, vem aquele fantasma desse assunto ser usado como munição contra o presidente Jair Bolsonaro. E aí vem a memória das eleições de 2006, quando o então adversário do ex-presidente Luiz Inácio da Silva era Geraldo Alckmin e ele teve de usar até um bonezinho da Petrobras para dizer que não era favorável à privatização. Então a ideia, e a equipe econômica concorda com isso, eu conversei com alguns integrantes, de que politizar a privatização da Petrobras pode até atrapalhar uma eventual privatização numa reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então é melhor deixar de lado. E aí esse aceno que você disse da Priscilia Asbeck também pegou muito mal junto ao mercado financeiro. Porque é uma percepção de que você acabar com o teto de gastos e criar uma espécie de meta para a dívida pública pode se repetir o cenário da meta de inflação. A gente vai chegar nesse ano com uma perspectiva de furar essa meta até o teto da América, da meta, pelo segundo ano consecutivo. É um resultado muito celebrado e não tem como o Brasil atingir o centro da meta da inflação e estar fora. O próprio Banco Central já falou, sinto muito, sorry, irmãos, não vai rolar. A gente está olhando, né, 2023, para ver se lá em 2023 a gente volta com ele. E pode nem atingir em 2023. Então a gente pode ter três anos seguidos sem atingir a meta de inflação. E aí você cria uma nova meta para a dívida pública que pode não ser cumprida. Então essa questão de acabar com o teto de gastos gerou bastante incômodo no mercado financeiro.